Olá, olá. Bem, como sempre, e hoje não poderia ser igual, nós só damos a mostrar sítios magníficos e projetos igualmente incríveis. Hoje, lá está, mais um projeto, mais um sítio incrível. Estamos na Quinta de Penteeiros. Eu tenho aqui comigo, ao meu lado, o Gonçalo Rodrigues, que nos vai falar desta história da Quinta. Gonçalo, olá. Bem disposto? Sim, sempre. Sempre, não é? Também neste espaço não poderia ser da forma. É o contrário, é. Exatamente. Gonçalo, Gonçalo acompanha aqui este projeto da Quinta há mais de 20 anos, desde o início, não é? Exatamente. Eu tive a felicidade de começar a trabalhar neste espaço, o âmbito ainda da minha formação, através de um estágio, em que, na altura, havia a proposta de classificação da área protegida para elaborar. A partir da área protegida foi criada e fizemos um estágio profissional na Câmara e a ligação manteve-se até aos dias de hoje. Este espaço é também um espaço que é resultado do projeto de valorização da área protegida das Lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos, sendo que o município adquiriu esta maravilhosa Quinta, que é também um espaço emblemático do mundo rural em Ponte Lima, para aqui poder ter um conjunto de infraestruturas direcionadas para o acolhimento aos nossos visitantes e criar aqui condições para que eles possam ter estadias mais alargadas, como é o caso dos bangalôs, como é o caso do parcampismo, entre outras que temos, como uma casa na árvore, uma caravana, para que as pessoas possam efetivamente aqui permanecer, estar próximo da área protegida e também dos outros valores que o Ponte Lima tem para oferecer e que são muitos. Depois, uma vez que temos também um trabalho muito importante ao nível da sensibilização ambiental, acabámos por criar também uma Quinta Pedagógica, que é no fundo o jardim, entre aspas, exatamente, o jardim do Parque de Campismo e das outras unidades de alojamento, em que temos um conjunto de espécies, raças autóctones, de bovinos, de equinos, de galináceos, de ovinos, associados também a alguns espaços relacionados com a parte vegetal, como a horta, o campo de aromáticas e medicinais, onde vamos desenvolvendo ao longo do ano um conjunto de atividades, com o público em geral e particularmente as escolas, nomeadamente as crianças até ao segundo ciclo de escolaridade, que vêm ter connosco, fazendo um pouco o dia-a-dia daquilo que é o pessoal que aqui trabalha na Quinta e que tem que tratar, quer dos animais, quer depois de toda a parte, ou todos os espaços onde produzimos plantas para espaços verdes, onde temos hortícolas em produção e modo de produção biológico, para também que eles possam ter a oportunidade de saber que há determinado tipo de alimentos que não vêm com etiquetas, como há nos pé-mercados, não é? Portanto, dá-lhes esta proximidade à terra e dizer-lhes de onde é que as coisas vêm e o que custa fazer para eles também valorizarem. Portanto, aqui para a Quinta, para a área protegida, vem todo o tipo de público, não é? Desde os mais novos aos mais craúdos, não é? Sim, sim. Nós temos aqui realmente um público-alvo muito alargado. Naturalmente, que à medida que a faixa etária vai aumentando as pessoas, tirando a questão das visitas guiadas à área protegida, porque é preciso que o técnico vá explicando aquilo que as pessoas lá podem encontrar, eles fazem muito esse tipo de atividades também sozinhos. Já temos aqui um amigo a querer conversar connosco também. Este é um lusitano, é uma das três raças nacionais de equinos. Nós também temos aqui representada a outra raça, que é uma raça milenar, que é o garrano. Portanto, e nós o que fazemos aqui na Quinta, basicamente, é mostrar as raças, efetivamente, que são nossas, são nossas, são da região. Algumas nacional, como é o caso do lusitano. Muito bem. Depois temos ainda alguns cavalos que, não tendo raça definida, são utilizadas por parceiros, porque nós já temos também alguma maturidade a nível de projeto. Começámos nós próprios por dinamizar determinado tipo de atividades e, entretanto, fomos conseguindo passar essas mesmas atividades para o privado, promovendo a dinamização também da economia local. Portanto, e temos parceiros no âmbito das atividades equestes, desde os maiores exemplares aos mais pequenos, que são os pónis, que é para já iniciar, haver aqui um trabalho de iniciação das crianças, que depois, um dia mais tarde, começando nos pónis, podem passar para os cavalos. E temos também um conjunto de parceiros no âmbito das atividades de turismo de natureza e de turismo-aventura. A área protegida, vocês já tiveram alguns prémios, não é? Quer falar-nos um bocadinho sobre isso. Foi adquirido e depois infraestruturado, precisamente, para dar apoio à área de paisagem protegida e hoje em dia tem uma força enorme, talvez tanta como a área protegida, do ponto de vista da atração, uma vez que tem aqui um conjunto de serviços coletivos, que são um chamariz para os nossos visitantes. Do ponto de vista dos prémios, recebemos, em 2010, o Prémio Norte Sustentável, portanto, que foi uma edição da CCDRN com o Jornal de Notícias e que nos premiou por todo o trabalho que nós temos vindo a fazer, do ponto de vista até do desenvolvimento socioeconómico. Tivemos também um prémio, uma menção especial no âmbito do Prémio Nacional da Paisagem, em 2018, também pelos mesmos motivos, mas o maior prémio que nós podemos destacar é as pessoas que nos visitam, a satisfação que ficam e depois todo o impacto que este projeto teve ao nível do Noroeste do Conselho de Ponte Lima, levando a que haja aqui, de facto, um vigor muito grande do ponto de vista socioeconómico. Conselho, nós poderíamos falar de muito mais, não é? Isto aqui há conversa para um dia inteiro. Vamos só deixar a dica para as pessoas visitarem e poderem descobrir por elas próprias, não é? Num momento difícil em que convém é ficar dentro do país, há muito para ver, não é? Aqui em Ponte Lima. Sim, sim. Nós estivermos a falar nas lagoas, estamos a falar de um projeto com cerca de 20 anos, com cerca não vai fazer, precisamente a 11 de dezembro deste ano, 20 anos de existência, portanto já é maior de idade, não é? Portanto é um projeto que com 20 anos tem muito certamente para contar, para além daquilo que é o nosso potencial do ponto de vista, quer do valor natural do espaço, que pode ser encontrado lá embaixo na área protegida, temos mais de 1.200 espécies referenciadas, temos percursos pedestres que as pessoas podem optar, porque são vários, são cerca de 8, por um determinado tipo de valor, seja ele também natural ou histórico ou cultural, e entrar em contato diretamente com esses valores, de uma forma livre ou então requisitando os nossos serviços para que haja uma melhor interpretação daquilo que as pessoas estão a ouvir. Se então passarmos para Ponte Lima, o valor aí acaba por ser muito maior. Claro, e nós continuaremos por aqui a descobrir. Venha você em casa também, porque há muito para ver, há muito para explorar. Agora vou ficar por aqui com o Gonçalo a ver o que é que eu posso descobrir mais.